Nem doeu, gente Vamos descecar só Olha o que você vê Olha o que você vê, já vai dar Você ficou só de mexer no nariz É normal isso Fecha o olho Fecha o olho, vai Niki Relaxa, fecha o olho Confia, você nem vai sentir, Júlia Júlia, vira o rostinho Já foi Já foi Já acabou Acabou Júlia 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 It's the dream